Original maloca, o melhor que tem, não existe Risca, risca, risca aqui na planta e quer paela marolar Sobe casa amiga e alegra a tropa Não tem caridade, entenda se quiser brotar Tudo nessa vida é uma questão de troca Eu aplico chá, tu aplica xota Troca de favor, negociação saborosa Eu aplico chá, tu aplica xota Viaja no verde, eu viajo na tcheca rosa Eu aplico chá, tu aplica xota Troca de favor, negociação saborosa Eu aplico chá, tu aplica xota Troca de favor, negociação saborosa Eu aplico chá, tu aplica xota Eu aplico chá, tu aplica xota Eu aplico chá, tu aplica xota Troca de favor, negociação saborosa Eu aplico chá, tu aplica xota Eu aplico chá, tu aplico chá, tu aplico chá, tu aplico chá, eu viajo na tcheca rosa Sobe casa, amiga e alegra a troca Não tem paridade interna se quiser brotar Tudo nessa vida uma questão de troca Eu aplico chá, tu aplica jota Troca de favor, negociação saborosa Eu aplico chá, tu aplica jota Viajar no verde eu viajo na tcheca rosa Eu aplico chá, tu aplica jota Troca de favor, negociação saborosa Eu aplico chá, tu aplica jota Troca de favor, negociação saborosa Eu aplico chá, tu aplica jota Viajar no verde eu viajo na tcheca rosa Eu aplico chá, tu aplica jota Troca de favor, negociação saborosa Eu aplico chá, tu aplica jota Original maluco, o melhor que tem, não existe O melhor que tem, não existe